E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Metro 2033 Redux. Bom, então chegamos em depósito de livros, hein? Ah, eu me lembro dessa parte aqui, mano, tem esses gorilão gigante aí, ó. São fortes pra caramba. Pouco de munição aqui. Que merda, perdendo tudo minhas bombas. Mano, não se entrega cara, tá louco. Pô, mas tem que dar quantos tiros, mano? Vocês veem que merda isso aí. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Aquela bomba lá pegou nele Lá dentro que eu tirei de estilhaço Foi muito bom Essa bomba é muito forte Falei que safado, mano Ah, pai Mesmo pegando em cheia essa bomba de estilhaço tem que dar ainda 5 ou 6 tiros de 12 neles Ah, tá doido Essas de fogo aqui deve ser efetiva O cara acertando em cima deles Deve matar mais rápido Ele não pega Esse aqui Caralho, mano Olha aqui Ah, não tem que fazer Só apertar E Nossa, eu nem perdi vida Acho que era do jogo mesmo Toma Mais bomba Mais bomba Acho que pegou Acho que pegou Porra, não morre não Morreu Zerou a munição da shotgun Zerou a munição da shotgun Coru Coru Acho que morreu os dois ali que pulou Hum meu deus cara ah não caralho rachou minha máscara isso ai nem deveria acontecer ainda perdi um pouco de vida você dá uma briga feia esses dois em e 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 na 12 é bom que as vezes faz eles caírem e agora eu vou tentar correr deles e aqui tem alguma coisa ó por que não queima isso aqui cara e 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 eu vou tentar botar aquelas as balas acho que é bala militar essa daqui e e e e essas balas aqui que usa como dinheiro no jogo né são bem mais forte e e e e e e o cara embaçou pra mim mano pior que eu não sei onde é que tá a chave desse cofre ah eu não volto ali de jeito nenhum ah consegui chegar e e e e e e acho que é isso aí não não é ali e 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 finalmente é e e e e e Então é isso aí galera, vou encerrando aqui a parte 2 do capítulo 5, meu muito obrigado a todos e falou.